Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o PIS, saque do PIS. Se eu sacar agora, no mês de setembro, o valor de R$500, eu perco o saque do PIS? Eu terei direito de sacar o PIS se eu sacar os R$500 da nova MP889-2019? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitas pessoas mandando mensagem para mim, perguntando se eu sacar os R$500 a partir de setembro agora da MP889-2019, essa nova regra que o governo liberou a partir do dia 13 de setembro até o mês de março de 2020. E a galera está perguntando, Leandro, mas eu tenho direito ao PIS. Eu vou perder o PIS se eu sacar os R$500 do saque imediato? Não, você não vai perder nada. Eu já fiz um vídeo mostrando para vocês, esclarecendo direitinho como que funciona o saque de R$500 do FGTS. Só para deixar bem claro para vocês que o saque dos R$500, que vai ocorrer agora, dia 13 de nove, o saque dos R$500 seria liberado direto na conta poupança de quem tem conta na caixa. Mas quem tem conta corrente e conta poupança, está sendo disponibilizado um link, você clica em FGTS e você quer ou não o saque na sua conta corrente ou conta poupança. Você clica nesse botãozinho, vai estar disponível para você no aplicativo ou no site. Tá bom? Se tiver aplicativo, clica lá em FGTS, aceita o saque imediato, R$500, ou mais, se tiver mais de uma conta, vai estar disponível para vocês. E sobre o PIS, quem tem direito do PIS, Leandro? Quem trabalhou registrado em empresa privada nos anos de 1971 a 1988, tem garantido o valor do PIS, conforme eu vou falar as regras para vocês. Entre os anos de 1971 a 4 de outubro de 1988. Tá bom? Quem trabalhou nesse período terá direito a cotas, então, do PIS, que eu vou esclarecer para vocês. Bem, gente, você também pode consultar o seu PIS no aplicativo que a caixa disponibilizou. Você baixa ele, chama Caixa Trabalhador, baixa no seu celular, digita o seu CPF, e ele busca automaticamente se você tem direito ao PIS. Tá bom? Muito fácil, muito simples assim, conforme eu estou mostrando esse aplicativo na tela do vídeo. Tá bom? Se você for empregador do setor público, você pode consultar o PASEP no Banco do Brasil e ver qual é o valor da cota que está disponível para você também. Gente, caso o cotista, né, no caso a pessoa titular tenha falecido, os dependentes podem receber também, levando as documentações necessárias para receber o valor do PIS ou do PASEP. Os documentos que são necessários caso tenha falecido, certidão ou declaração de dependentes habilitado à pensão por morte expedida pelo INSS, atestado fornecido pela entidade empregadora para os casos de servidores públicos, alvará judicial designado o sucessor representante legal, indicando o PIS ao qual o beneficiário se refere, e carteira de identidade do sucessor representante legal, na falta da certidão de dependentes habilitados, formal de partilha, escritura pública, de inventário e partilha judicial ou extrajudicial. Havendo consenso entre os sucessores, o levantamento do saldo independerá do inventário sobre partilha ou autorização judicial, bastando que os mesmos firmem termo por escrito, autorizando o saque e declarando não existirem outros sucessores conhecidos. Calendário dos saques, então, do PIS para quem vai receber o PIS PASEP. Então, acompanhe agora comigo a data que vai receber o pessoal PIS PASEP. Ok? Quem tem conta na Caixa Econômica, independente das idades, receberá, tanto na conta corrente ou poupança, o crédito em conta na Caixa para todas as idades, receberão a partir de 19 de agosto agora de 2019. O governo antecipou, então, você poderá receber dia 19 de agosto agora no calendário de saque do PIS PASEP, tá bom? Idade a partir de 60 anos vai receber dia 26 de agosto de 2019. A partir do dia 26 de agosto de 2019. E pagamento para todas as idades a partir de 2 de nove de 2019. Então, tá aí as três datas previstas para pagamento do PIS. Vamos, então, agora às regras, né? Se você é cliente da Caixa Econômica, conta corrente ou conta poupança, você poderá receber, então, direto na sua conta a partir do dia 19 de agosto. Você clicando aí, conforme você fez igualzinho no FGTS, clicou lá, aceitou o depósito na conta, o mesmo ocorrerá com o PIS PASEP, tá bom? Clica lá no FGTS, no PIS, eu aceito receber também. Então, a partir do dia 19 de agosto, recebe o PIS PASEP, tá bom? E a partir de setembro, dia 13 de setembro, o FGTS até R$500,00 por conta. Se você tiver mais que uma conta, você vai receber até R$500,00 por cada conta, tá bom? Agora, o PIS é a partir do dia 19 de agosto, agora, tá bom? Conforme mostrei a data de calendário. É uma medida provisória 889-2019 que o governo autorizou agora pra aquecer a economia, né? Tudo isso pra aquecer a economia, tá bom? Valores até R$3.000,00, você poderá sacar mediante ao cartão cidadão e senha, tá bom? Você poderá sacar, então, no autoatendimento da caixa, com o cartão cidadão e senha, nas lotéricas e nos representantes caixas aqui, tá bom? E valores acima de R$3.000,00 só poderão ser feitos nas agências da Caixa Econômica Federal mediante a apresentação de documento com foto, tá bom? Gente, fique atento a essa data de calendário de saque do PIS-PASEP. Caso você não faça o saque, o valor é devolvido fundo de amparo ao trabalhador sem direito de recuperar o valor, tá bom? Sem a possibilidade de recurso, ou seja, você perde o valor. Então, fique atento à data de saque, tá bom? Avise o pessoal, compartilhe o vídeo pra todo mundo saber que a data é esta. Leandro, eu não tenho cartão cidadão. O que eu faço agora? Vai direto nas agências da Caixa Econômica Federal com o documento oficial com foto, que lá eles vão te dar o dinheiro também, tá bom? Quem já sacou uma vez o saldo do PIS? Pode ter algum fundo na cota? Sim, você consulta o saldo porque você pode ter algum resíduo sobrando lá no PIS e você tem um dinheirinho parado lá que você pode pegar, tá bom? Outra pergunta que o pessoal faz pra mim é assim, Leandro, eu trabalhei em três empresas. Eu tenho três tipos de PIS? Não, o PIS é um só, tá? Então, você não tem três tipos de PIS, não. É um PIS só, tá bom? Então, tem pessoas aí que vão receber mais de R$1.200,00, por aí, tá? Tem pessoas que podem receber aí muito mais de um salário mínimo, tá? E se você não tiver nada a fazer com esse dinheiro, tá com as contas em dia, boa pra gente fazer aplicações, aplique o dinheirinho em um fundo que te dê rentabilidade. Se você é uma pessoa que não tem movimentações em ações, que você não tem aí um perfil de investidor de alto risco, você é conservador, então, aplique em LCIs, LCAs, em CDBs, que estão rendendo muito. Tem fundos aí de bancos digitais rendendo aí 124% do CDI. Já fiz um vídeo mostrando recentemente investimentos no banco digital. Agora, se você tiver o dinheiro aí pra aplicar, aplique em fundos que você não vai perder o dinheiro, que você tem medo, talvez. Então, coloque em renda fixa em fundos que estão rendendo valores aí superior a 100% do CDI. Nós temos aí CDBs com liquidez diária, temos CDBs pra um ano, pra dois anos, pra três anos, temos LCIs pra três meses, LCAs também. Bancos digitais, corretoras, gerando valores superiores ao de grandes bancos. Então, fique atento quando você for fazer seu investimento, caso for utilizar esse dinheiro pra investir, tá? Se for usar o dinheiro pra pagar as continhas, negocie o valor menor que você conseguir pra você pagar a dívida, tirar seu nome de restrição e poder voltar a fazer compras no mercado novamente, tá bom? Esta é a regra. Por isso que está sendo feito essa movimentação da MP 889 barra 2019 junto ao FGTS e também ao PIS-PASEP, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Tiago Lira, falei pra você, hein? Um abração pra você, meu amigo. Sempre ligadinho nas lives, Tiago Lira, me acompanhando aí, meu parceirão. Braço direito aí. Um grande abraço, meu irmão. Lohanier Carvalho, esse aí é o cara do Black. Lohanier Carvalho, também que foi pré-aprovado no Santander com limite de 5.400. Um abração, meu irmão. Leonardo Brandão, um grande abraço. Gabriel Santos, um grande abraço. Luiz Fixa Ben, um grande abraço. Adelino Fernandes, de Osasco, um grande abraço. Hotel Casablanca, Osasco também, um grande abraço, Ademir. Daniel Neves, um grande abraço. O Léo também, que tá por aqui com o original com as maquininhas da Cielo, hein, Léo? Um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.